Música Entrando no ar mais um programa cotidiana Estamos de férias, mas preparamos matérias inéditas pra você neste programa Então não saia daí, porque o Cotidiana já começou Música E hoje o Cotidiana começa muito bem, obrigado Aqui no Estúdio Rangel, super beijo pro Edu Rangel, nosso querido amigo Que sempre recebe a equipe do Cotidiana e as pautas musicais E hoje com eles, For Friends Oh, tem que fazer assim, né? Oh, que bom tê-los aqui hoje Dois dos For Friends Porque são muitos For Friends, né? Pra todos os amigos, mas hoje dois E aí, Edson? Sim, pra gente é mais uma vez um orgulho Obrigado, Ana, pela gentileza de nos receber Sim, estamos aqui hoje, eu e o Lico representando A banda que é composta de mais dois componentes O Marcelo Zanin no contrabaixo, o Daniel Franco na bateria E é super gostoso quando a gente pode vir ao Cotidiana Pra gente, a gente estava com muita saudade, muita vontade E a gente agradece a oportunidade de estar aqui de novo E a gente adora também recebê-los E claro, essa questão de agenda, a gente sabe que é meio corrido Mas hoje a gente conseguiu capturar dois Lico Candês estreando no For Friends aqui no Cotidiana Bom, o For Friends é uma banda assim que Eu recebi o convite agora no começo do ano E é uma banda que eu sempre queria tocar Mas eles nunca me chamaram Ah, que judiação, gente Mas tudo bem, eu me senti assim rejeitado, né? Mas aí, o Edson Você quer vir tocar aqui? Faz um só livro aí pra gente Vê se você sabe tocar alguma coisa, né? Ele fez isso Sim, imagina Fez isso, fez isso, né? Mas estou muito feliz de tocar com eles Que é um pessoal muito tudo bem É um som que eu gosto de fazer Sim, o que é muito importante, né? Eu tenho prazer em fazer mesmo Falando sério agora Sem as brincadeiras É que tem que entrar um pouquinho na praia do blues Do rock and roll, né? Não do rock pesado Então eu estou assim, muito satisfeito E a amizade que rola, né? É muito assim, sincera Então é sempre uma diversão estar tocando Então eu gosto muito E a gente que assiste, né? Eu já tive a oportunidade de ver Aliás, estou em falta em ver A nova formação Colicão Ainda não fui Mas a gente sente Essa grande brincadeira Entre aspas Porque são super profissionais Mas essa grande alegria e brincadeira Que rola do palco Pra com a gente que está ali no público Isso é o grande barato O Edsel tem essa magia Tem a magia de conseguir fazer os friends ficarem à vontade Sim Então o último show agora Ele até falou assim Não cheguei no ponto ainda Calma, calma Que ainda vai fazer da virada aí O pessoal estava ainda assimilando o show Ele não fica feliz Enquanto o pessoal Não pula e bate a cabeça E aí o show começou a pegar fogo E até pegou fogo demais Mas foi muito divertido Foi bom É porque o pessoal não quer que a gente pare de tocar Sim E eu já estou com uma certa idade Então Chega uma hora Eu já pedi um banquinho pra sentar Mas foi muito legal Então está sendo assim bem divertido E cada show é uma história diferente Imagino E como é que é essa nova aquisição, né? Quantos anos tem For Friends? For Friends, inclusive, completa agora 10 anos Legal E em junho a gente faz um show especial Comemorando 10 anos de banda Já tem lugar e data ainda? Sim A gente vai comemorar no pub em Bragança Uma casa que sempre nos recebeu de braços abertos Então a escolha é de comum acordo A gente teve também uma parceria muito grande sempre com o pub Então vai ser um show muito especial Dia 11 de junho Comemorando 10 anos de banda E a respeito dessa nossa querida e agradável aquisição, né? O For Friends tem por princípio É uma amizade É, sempre além da música, a amizade Sim Acho que você pontua muito bem, Ana A gente faz as coisas com muito profissionalismo Muita seriedade Porém, nunca pode deixar de ser uma festa Então a escolha dessa nova pessoa Pra integrar a guitarra E devo confessar que o Lico sempre foi alguém que esteve ali permeando o For Friends E a gente sabia dos compromissos, as dificuldades de ter o tempo do Lico Quando a gente fez a proposta, ele aceitou Foi uma super agradável notícia pra gente Muito bom Porque além de um músico excepcional, produtor, arranjador, verdadeiro maestro É um cara incrível E como amigo entrou nesse espírito Que pra nós é muito importante Por isso a banda chama For Friends São sempre os amigos primeiro A música bem tocada depois Mas amizade em primeiro lugar E aí, galera, os amigos vão, né? Porque você é público e de público já vira amigo Porque já... E o repertório também, eu acho que tem essa coisa, né? A grande sacada Que é o repertório de vocês Fala um pouco dessa escolha Então, isso é um ponto muito importante Obrigado por ter ressaltado Porque a gente se preocupa demais em trazer coisas que Como o Lico falou Seja possível de que o pessoal se inflame Goste da música Curta a música E principalmente cante junto e dance Então, apesar de ser rock Nunca o For Friends faz um rock pesado Ou um rock, diria assim, quase inaudível Não, é sempre músicas que o pessoal conhece o refrão O pessoal gosta de cantar junto E temos uma particularidade interessante A gente toca em três formatos diferentes A gente tem o show completo elétrico Onde a coisa é aquela pegada do rock Da banda mesmo ao vivo Existe um segundo formato Que é quase o elétrico Mas com violões Ou seja, eletrificado Mas com violões E o terceiro formato Que é o mais novo Que a gente estreia, inclusive, nessa sexta-feira agora Que é um formato totalmente acústico Que a gente chama de ambiente rock Que é pra que a gente possa levar Os amigos Isso E nesse ponto também O Lico veio e acrescentou demais Eu até pedi pra que ele fale um pouco mais Mega experiência com violões Com coisas acústicas Eu gostaria que o Lico falasse um pouquinho Deve ser show mesmo isso aí Sim, a Ana já acompanha É, então é a cara do Lico isso Meu parceiro Marcelo Verde O acústico é mais difícil de fazer Sim Muito difícil de fazer Principalmente quando tem muitos instrumentos acústicos ao mesmo tempo Então se não tem um trabalho de arranjo dos instrumentos Fica sujo Fica muito sujo Mais que guitarra, inclusive Então, como eu falei Eu cheguei assim meio Apesar de eles darem toda a liberdade pra mim Nunca cobraram nada Pelo contrário Faz o que você gosta de fazer Não é porque a gente tem mais experiência Um pouquinho mais Que eu tô muito mais tempo mexendo Na área de música Eu sou bem mais velho que eles, inclusive Mas não tenho vergonha de falar isso É até um orgulho pra mim Mas eles respeitam muito Essa parte de eu falar Vamos fazer assim que fica legal E o mais incrível que tá tendo um resultado É com a quantidade de shows que aumentou Muito rápido Eu já tô ficando cansado Mas queremos mais, gente Então os shows tem inflamado muito os Friends, né? Sim O legal dessa banda é isso Que tem a galera que faz Os Friends Que vem Fazem parte da banda E a maioria é mulher É uma coisa incrível Porque não somos tão bonitos assim, né? E há uma mulherada no show Alucinada Que dança e pula E vem agradecer o show que a gente fez Porque é alegria, né? É Você vai pra casa renovado Parece que largou o seu ali Não, mas é incrível mesmo É incrível Todos os shows que a gente tem feito Legal Tem causado isso Muito bom É gostoso pra gente Muito bem E hoje, claro Você em casa, então Já sabe Arrasta um pedacinho aí da sua sala Se ela for muito cheia de coisa Porque você hoje é convidada a ser um Friends da For Friends Então você vai ter que dançar aí na sua sala No seu quarto Então tira aquela mesinha de centro Sem dúvida Insera o chão Insera Porque vai rolar muito som legal Vocês vão curtir até o final do programa E, claro, entrem na página do For Friends Tem o site, tem a página no Facebook Facebook Que vai entrar aqui Banda For Friends no Facebook Isso E aí a galera fica sabendo onde eles estarão a agenda E aí vai curtir ao vivo Fechou? Fechadíssimo Obrigado mais uma vez Ai, gente, ele tá arrasando com esse anel Dá um close, Marcelo Verde, please Um close no anel No anel que o cara É novidade É novidade Agora, sem o anel O dedo tá até gangrenando já Mas o negócio é ficar lindo e poderoso Quando acabar, você põe o dedo no gelo e boa Na verdade, a gente acaba colocando uns acessórios Porque a gente é rock'n'roll Sim, faz parte Faz parte, né? E eu quero morrer rock'n'roll Então valeu, meninos Obrigado, Ana, de coração Rock'n'roll Este programa tem o apoio cultural das empresas Dia de gravação é dia de me entregar aos cuidados do Jacinto Cabelereiro e sua equipe Mãos, pés, cabelos e maquiagens perfeitos pra você aí que me assiste Venha ao Salão do Jacinto Cabelereiro e escolha junto com os profissionais o corte ou a tintura ideal pra você As possibilidades de ficar ainda mais bonitas são infinitas Cabe a você fazer a escolha certa Eu já fiz a minha Jacinto Cabelereiros Escola Terra Brasil Educação Infantil e Ensino Fundamental Período Integral Seu filho merece o melhor Aqui as práticas educativas visam a excelência do aprendizado e a vivência em valores humanos Escola Terra Brasil Matrículas Abertas O Aedes aegypti mata Ele é o responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e várias outras Nossa família depende da nossa proteção A ameaça não parou E você vai deixar água parada? Eliminha os focos Prefeitura da Estância de Atibaia Esta é pra você que curte o carnaval Pré-carnaval no Clube Recreativo Que você já conhece de outros carnavais DJ, banda e marchinhas Dia 17 de fevereiro a partir das 22 horas Compre o seu ingresso com antecedência na megabilheteria.com ou na rede Farma Nossa Pré-carnaval no Clube Recreativo Na Praça Claudino Alves, 125, no centro da cidade de Atibaia Informações 4412-8962 Oi gente Esse é o Four Friends Band Representado hoje pelo Lico Candeias e pelo Edson Lonza É um prazer enorme estar aqui com a Ana novamente no programa cotidiana Vamos levar pra vocês The Rolling Stones Jumping Jack Flash I was born in a crossfire hurricane E a home With a mind in a dragging rain Well, it's alright Now, in fact, it's a guess Well, it's all, it's alright Jumping jack splash, it's a guess, guess, guess One, two I was raised by a two-flustered head I was cool with a trap right across my bed Well, it's alright Now, in fact, it's a guess Well, it's all, it's alright Jumping jack splash, it's a guess, guess, guess Yeah One, two I was drowned, I was washed and left for dead I fell down to my feet And I let them bled Well, it's alright Now, in fact, it's a guess Well, it's all, it's alright Jumping jack splash, it's a guess, guess, guess Jumping jack flash, it's a guess Jumping jack flash, it's a guess Jumping jack flash, it's a guess Jump jack flash, it's a guess Jump jack flash, it's a guess Jump jack flash, it's a guess Jumping jack flash, it's a guess E hoje o Cotidiano está aqui na Escola Terra Brasil Início de ano letivo Um momento tão esperado por todos, né Magda? Muito esperado e muito preparado por parte da escola Sim, e por parte da casa também, dos familiares Porque a criança compra o uniforme, compra o material escolar E faz não sei o que, escolhe o estojo, né? É assim, é um momento mágico É, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa A escola ocupa um lugar de muito destaque Para as crianças e para os adolescentes e para os jovens Afinal, na escola se abre um mundo de possibilidades Inclusive de interações muito difíceis de acontecerem Hoje em dia, fora da escola É verdade Todos os pais trabalham As cidades oferecem maiores ou menores perigos E os pais se preocupam com isso E a escola, de uma certa maneira Ainda é um dos poucos lugares protegidos, Ana Apesar das crianças enfrentarem grandes desafios Elas sentem que aqueles desafios Contam com o olho do adulto Para ver de que maneira eles estão transcorrendo Então é um lugar especial para as crianças Com certeza E eu lembro assim da minha época de escola Que a gente entrava de férias E a gente falava Ai que bom, vamos entrar de férias Vou ficar longe da escola Mas passava assim, sei lá Uma semana já Ficava assim Nossa, mas quando voltam as aulas? Essa expectativa O que demonstra bem isso que você falou Essa vontade de dar uma parada naquela rotina Mas logo o desejo de retomar tudo aquilo Que é tão importante, tão gostoso É, porque a rotina Para os adultos E para as crianças Tem um significado E até um sentido diferente A rotina para o adulto Ela normalmente é massacrante Você não consegue escapar dela De maneira nenhuma E além disso A rotina, ela está muito atrelada Ao mundo do trabalho E da responsabilidade do adulto De uma coisa que ele não pode fugir Que ele não pode fugir Exatamente Depois de um certo tempo Nós precisamos sair dessa rotina Não ter horário para acordar Não ter horário para levar a criança para a escola Não ter horário para almoço E para tantas outras tarefas Que a gente tem ao longo do dia A criança Espera-se, seria desejável Que não tivesse uma rotina Tão desgastante E tão rígida quanto essa Mas para a criança A rotina é importante para o desenvolvimento A rotina da criança Estrutura a criança Além de auxiliá-la A ter uma dimensão de tempo Muitas vezes uma dimensão até do espaço Indispensável para todas as outras aprendizagens Que vão se dar na vida Eu fico pensando, Ana Muitas das questões Que hoje em dia são chamadas de dificuldades De aprendizagem Provavelmente não seriam Se a vida da criança fosse um pouco mais estruturada Ou seja, com uma rotina Com ambientes tranquilos E que respeitassem o ritmo da criança E essa é uma grande pergunta Que fica para os estudiosos Até que ponto Essas dificuldades de aprendizagem São de fato de aprendizagem Ou reflexo disso tudo Ou reflexo de uma vida Que talvez não seja O melhor dos ritmos para as crianças Porque a gente cresceu com essa questão Eu cresci assim Eu tinha o horário para fazer o dever de casa Depois tinha o horário do almoço Antes do almoço eu não podia comer besteira Entre aspas Depois tinha a hora do lanche Tinha a hora de ver a televisão Isso é uma rotina infantil Essa questão de organização diária Olha, você vai chegar em casa Eu tinha que tirar o uniforme Hoje eu vejo criança que chega Vai tirar o uniforme na hora de dormir Mas se eu fizesse isso Não, chegava em casa Tirava o uniforme Ou tomava um banho ou não E punha uma roupa Que a gente chamava de ficar em casa Tirava o uniforme Tinha uma estrutura Isso é uma rotina? Isso também é uma rotina Mas você falou a palavra Mais importante do que rotina A gente tinha uma estrutura Nós sabíamos que para almoçar Tínhamos que lavar as mãos Sentar a mesa Esperar que as outras pessoas sentassem Normalmente que mais pessoas estivessem servidas Antes de começar a comer A gente lembrava que talvez um não estivesse presente Mas precisaria comer depois Então não se esquecia de deixar comida para aquela pessoa que estava ausente Depois do almoço a gente podia fazer algumas coisas Olha, que significado Inclusive as coisas tomam Não pode ser feito tudo a qualquer hora Porque até na nossa vida de adulto A gente não pode A gente não pode E isso muitas vezes traz para adultos um sofrimento enorme Não será porque não foram acostumados Que a vida em sociedade imprime um ritmo Que queiramos ou não Por mais diferentes que sejamos Daquele sistema no qual a gente está inserido De uma certa maneira A gente tem um mínimo de necessidade de estar inserido Sim E aí a gente poderia falar agora Nesse momento Já que a gente está no início de um ano Em que a gente sempre busca melhorar as coisas relacionadas ao ano anterior Continuar com coisas boas que a gente conquistou Falar, fazer isso, fazer parte da família A rotina da criança Fazer de repente os pais repensarem nessa questão Da importância dessa rotina E da importância de, entre aspas, exigir Mas não é exigir Ah, que eu faço Ele tem que fazer o que eu quero Que eu sou o pai e a mãe Não é isso Mas é essa parte de educação De mostrar A gente estava falando aqui antes Uma criança pequena, de quatro anos Ela não tem ainda Ela não sabe o que é bom para ela Totalmente Como é que fica essa questão Daqueles pais que Ah, não Mas ela é autêntica Ela já sabe o que ela quer Ela quer comer a bala antes do almoço Ela vai comer Porque ela sabe o que ela quer Ah, como que fica isso, gente? Isso eu estou dando um exemplo Mas isso Esse mesmo exemplo serve para mil coisas Um frio danado A criança quer sair de camiseta e vestida Ah, mas ela é autêntica Ela vai sair assim Aí a criança pega uma gripe Até onde vai essa autenticidade Essa personalidade forte Que vai levá-la para um futuro brilhante Porque ela conquista as coisas que ela quer Ou a falta mesmo de um empenho do adulto Mostrar esse caminho Outros horizontes Enfim É, Ana Eu acho que hoje em dia Nós fazemos uma grande confusão Inclusive com o significado das palavras A autenticidade não está ligada A fazer o que bem entende A autenticidade está ligada sim A você saber o que você escolhe Bancar a sua escolha e as consequências dela E hoje em dia Isso se perdeu Causa e consequência Sim E a questão da rotina E dos pais Saberem que eles são os adultos As pessoas com mais experiência Eles têm que assumir isso Uma criança não sabe Por exemplo Ao que ela está exposta Se ela quiser sair de maiozinho Num frio de 10, 12 graus Ou numa noite chuvosa O pai e a mãe sabem E ela tem má que quer ir Na minha maneira de ver Não pode ser chamado de autenticidade Pode ser chamado de rebeldia De querer bater o pé E até de uma outra questão mais importante Quem é que vai me mostrar Aquilo que eu preciso fazer Porque criança também Cresce pelo exemplo E também testa Para ver se a intenção daquele adulto É aquela da primeira fala Nós estamos submetidos A um determinado tipo de autoridade Na vida cotidiana Você não entra num banco No horário em que você quer Você muitas vezes Não é atendido num hospital Sequer no horário que você precisa Como é que vamos criar As crianças desconhecendo Os limites Os limites A ordem da convivência social Convivência social pressupõe Eu preciso esperar a minha vez Eu não posso passar o sinal vermelho Eu não posso furar a fila Eu não posso interromper Quando as pessoas estão falando Eu não posso fazer os meus pagamentos E a minha programação No dia diferente Que aquilo está feito Às vezes eu penso assim Gente, o mundo está perdido Não está não, Ana A gente vê tanta coisa, Magda Que a gente fala assim Gente, como que a gente vai dar Uma girada nisso, né? Pois é Eu penso que muitas vezes A gente tem mais afirmações Do que perguntas E talvez seja tempo Da gente olhar e fazer perguntas Ao invés de dar respostas E encontrar respostas Que tenham a ver com a nossa análise Com a nossa experiência adulta Com a nossa vivência E sem dúvida nenhuma Com os nossos valores Imaginem Uma terra Sem pessoas Que tenham a noção Que vivem em sociedade Que vivem com o outro E que cada um faz o que quer Não vai dar certo Não vai dar certo A gente já sabe Que não está dando certo Sim, a gente vê muito por aí Então, olha Gente, para começar o ano A gente pensou nessa pauta De falar um pouco Dessas questões Que eu acho que estão aí Para todo mundo Não está às vezes Na sua família Mas está na família De alguém que você conhece Ou está de alguma maneira De algum jeitinho Dentro da sua casa E a gente repensar Porque final de ano Início de ano Sempre tem essa característica De reflexão De mudança De transformação Pelo menos o desejo De Então, a gente tem alguns meses Aí pela frente Para de repente pensar Nessa questão da rotina Na importância da rotina Da criança A escola é grande responsável Pela rotina Por levar isso para a criança E vocês de casa São os grandes responsáveis Por levar a rotina Para dentro da sua casa também Então, Magda Mais uma vez Super obrigada Quer finalizar? Falar alguma coisa Para finalizar? Ana, eu gostaria De reforçar Isso que você acabou de dizer É importante A gente parar E pensar Que a rotina Não é tão e simplesmente Uma coisa chata E escravizante Pelo contrário Muitas vezes A rotina é libertadora E a gente se esquece Disso Olha, essa é para pensar Obrigada Este programa tem o apoio cultural Das empresas Venha conhecer as novas instalações Da Academia O Voto Cor-de-Rosa Em Atibaia Atividades aquáticas Para toda a família Com um diferencial A única academia Na região Com metodologia Gustavo Borges Venha fazer parte Desta equipe de ouro Academia O Voto Cor-de-Rosa A Aviação Atibaia Está presente Nas linhas suburbanas Rodoviárias Urbanas E nos fretados Leve e traz Pessoas Sonhos Desejos Sua missão É transportar Com respeito Pontualidade Qualidade E segurança Leve a Aviação Atibaia Com você Especialidade Aviação Atibaia Volta a saber forma de Você já sabe, a Carmen Stephens de Atibaia agora é outlet E está com promoções maravilhosas, descontos até 70% E este estilo único, Carmen Stephens surge a partir do seu design impecável Que ganha forma com matérias-primas de qualidade A equipe é altamente treinada e capacitada para trabalhar com as melhores tecnologias no mercado Garantindo que as consumidoras tenham à disposição produtos confortáveis e sofisticados Conheçam um pouco mais da Carmen Stephens Música 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 E a coleção Alto Verão 2017 também está com desconto E traz estampas poderosas, tons vibrantes, brilhos e claro Peças que deixam as mulheres elegantes e confortáveis ao mesmo tempo Tudo isso com uma explosão tropical para deixar a estação ainda mais irresistível Música 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 E os homens não ficam de fora Homens modernos que procuram conforto e estilo sabem que tudo isso pode ser encontrado nos calçados e bolsas Rafael Stephens E nesta estação estão ainda mais sofisticados e prontos para acompanharem várias situações Música 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 Você quer ver mais da coleção feminina Carmen Stephens? Então lá vem, hein? Frescor tropical desta coleção com descontos irresistíveis Música 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 O momento da malhação também pode ser um momento de moda. Conforto e tecnologia estão juntos na linha fitness Carmen Steffens. Então, não perca estampas, recortes e combinações poderosas fazendo a sua malhação. Um momento ainda mais fashion. Então você já sabe, a Carmen Steffens Atibaia agora é outlet e tem preços incríveis durante todo o ano. As consultoras montaram looks especiais para vocês. Então, dê uma passadinha lá. Conheça mais de perto a Carmen Steffens Atibaia. 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 Este programa tem o apoio cultural das empresas. Unindo experiência às novas gerações de profissionais, a NoiFi Video Produções oferece a seus clientes a melhor solução em vídeo. Profissionais e conhecidos na área, formam uma equipe diversificada que tem como prioridade a qualidade do serviço, a agilidade da entrega e a plena satisfação dos clientes. NoiFi Video Produções, sua solução em vídeo. Publicidade mais conteúdo mais visibilidade mais responsabilidade mais resultados é igual. Cotidiana. Mostre a sua empresa e o seu trabalho para a região. Anuncie 9149-4394. O Cotidiana traz informações todos os dias para você, seja através da TV, seja através da web e também das suas colunas presentes. No site Agita Otibaia, no Jornal da Cidade e também na revista Énfase. Assista o programa pela internet, através do portal Região Bragantina e através do próprio site cotidiana.com.br. O que faz parte do seu dia a dia, faz parte do Cotidiana. E o Cotidiana está mais uma vez aqui na Academia Uboto Cor-de-Rosa para falar sobre atividades aquáticas. Hoje, rolando aqui, nesse horário, uma hidroginástica. Eu sinto falta, eu tenho que voltar. Ah, minha rinite, deixa eu voltar para a hidroginástica. Ah, Ana, vamos esperar você aqui. Bom, boa tarde para quem está aqui conosco. Começando esse ano, né? Hoje nós vamos falar da natação adulta. Utilizamos a metodologia, sim, para a natação adulta. De forma que é um norte para os professores. Nós não aplicamos as avaliações nos adultos, mas nós seguimos toda a evolução. E eles vão seguindo de acordo com o que eles conseguem, a partir do que eles nos trazem. É, porque a gente já, aqui em outras ocasiões, se você perdeu, assistam no YouTube, né? É só colocar a Academia Uboto Cor-de-Rosa, a Cotidiana, que vai aparecer várias entrevistas, né? Que a gente já fez aqui, vão aparecer lá. E a gente já falou sobre toda a metodologia Gustavo Borges, né? Que norteia o trabalho aqui da Academia Uboto Cor-de-Rosa. E assim, é bem legal em relação à natação infantil. Que, na verdade, vai até o quê? Os 16 anos, mais ou menos? Isso, o nosso infantil vai até 16 anos. Daí em diante, eles vão para o Fast Swimming e o Fast Swimming vai para o adulto, né? Mais ou menos 16 anos, eles vão estar chegando no AP3, que já nadam muito bem, nadam os quatro estilos, já tem bastante resistência, conseguem até seguir muito bem uma aula de adulto, com tranquilidade. Porque o adulto que assiste o Cotidiana vai pensar assim, Ai, meu Deus, eu sei nadar um pouco, mas vou ter que passar por todo, né? E não é. Dentro do mesmo horário, o adulto, cada um tem o seu desenvolvimento e o professor vai dirigir aquele aprendizado individualmente. Que é essa a característica. Senão, não dá certo, né? Sim, então nós não conseguimos ter horários individuais como nós temos no infantil. Só adaptação, só iniciação e assim por diante. Não. Nós temos na piscina, o professor vai receber os alunos, vai dar uma avaliada no que eles nos trazem e vai ser montado, de acordo com a metodologia, o que vai ser trabalhado para que o aluno alcance o objetivo dele. Muitas vezes, o aluno não vai ficar sozinho na raia, mas ele vai ter alguém mais ou menos do mesmo nível para estar dividindo a raia, para estar trabalhando da melhor forma, para que todos consigam atingir o objetivo. Dentro dessa aula, eu tenho pessoas que estão na adaptação, pessoas que estão na iniciação, quem já nada e quem já nada muito. Então, o professor vai montando a aula de acordo com a necessidade e objetivo dos alunos. Muito legal. Então, olha, ano novo chegando aí, né? Começando a gente... Nem está começando, já estamos em fevereiro, gente. O ano fez assim, ó, uuuh, assim, voou. E sempre a gente pensa numa atividade nova a começar, a gente que não faz nenhuma atividade sempre se programa. E esse é o momento, né? E a natação é uma super opção, assim como a hidroginástica também é. E aí eu estava conversando com a Cris em off aqui, falando da natação, da criança, do adulto, e o quanto às vezes é difícil para a criança que faz a natação se divertir em uma piscina, né? E a Cris estava me falando e eu achei super importante conversar aqui ao vivo para vocês essa questão. Às vezes a criança faz a natação, nada legal na piscina com a tal da pranchinha, com tudo que tem direito, né? Dentro das técnicas aí utilizadas. Mas quando chega numa piscina em casa, em família, a criança tem medo de nadar. Como que... Por que isso? E como que a gente pode, família, ajudar essa criança? Tá. Primeiro porque muitas vezes a criança vem a vivenciar a natação só na escola de natação mesmo. Então isso, muitas vezes, a criança só sabe nadar, o crawl, o costa, com prancha, com polibóia, uma coisa ou outra. Aqui no boto, vou falar daqui. Aqui a gente procura trabalhar muito a parte lúdica, porque ela precisa saber brincar, se soltar. Então ela vai plantar bananeira, virar cambalhota, fazer submerso, passar por baixo da perna, pegar os brinquedos no fundo. Para quando ela esteja vivenciando com amigos, em outras situações, em outras piscinas, ela conseguir brincar. Porque senão fica muito mecânico, só crawl, só costas. E o que você disse, ah, quando eu estou na piscina em casa, não sabe brincar porque só sabe nadar. Não, vamos brincar, vamos pular, vamos rolar, vamos fazer tudo. Para que ela consiga realmente gostar daquilo. Se é aquele negócio assim, nadar é bom, nadar é gostoso, nadar é uma delícia e tem um prazer imenso na água. Então a gente tem que estimular isso. Então isso também, às vezes, tem a ver com a metodologia que é a escola de natação dessa criança. Que às vezes, eu já vi isso, o pai e a mãe falam, você faz aula de natação para quê? Para que quer essa boia na hora que a criança está na piscina? E eu nunca tinha pensado nisso que você falou. Realmente, a criança, ela sabe que sabe nadar. Ela tem segurança fazendo aquelas coisas mecânicas de ir lá para lá, buscar para lá, para cá. Ela não sabe que ela sozinha, ela dá conta. Se ninguém falou isso para ela e se ela não teve um momento na aula disso, como é que ela vai saber? Então, ela precisa que pessoas ajudem a ela a descobrir as possibilidades. O que ela consegue fazer? Que ela consegue pular e voltar, afundar, subir, descer, tudo isso. E que isso pode ser prazeroso, além de trabalhar a técnica. Não estou dizendo que não tem que trabalhar a técnica. Não. Tem. Junto. Caminhando junto. Para que tudo aconteça ao mesmo tempo. Porque a vivência na água é muito importante, além da técnica. Porque aí, junto, ela vai ter um esporte com técnica, né? E também vai ter um momento de lazer super importante. Que a família fica tranquila, sabendo que não vai se afogar. Porque sabe, né? Sabe se safar. Porque, às vezes, em casa, a piscina é uma piscina que dá pé. Então, ela também não experimenta isso, de não estar com o pé no chão. Um monte de coisa, né? Então, isso é a importância de você realmente colocar o seu filho numa escola que tenha uma metodologia e se preocupa com o todo. É, pra que ela vivencie muitas situações. Pra que ela saiba como se virar. O que fazer numa determinada situação ou outra, né? E se divertir também, né? E, além de tudo, você proporcionando esse momento de prazer, não só de obrigação ou de realizar tudo certinho, direitinho. Importante também. Mas, assim, você vai estimular o prazer em realizar a atividade física que nós queremos mesmo que ela leve isso pro resto da vida. Cris, mais uma vez, super obrigada. Adoramos conhecer ainda mais aqui do Boto. Em breve a gente volta. Muito obrigada, Ana. Esperamos vocês aqui. Venham conhecer. Este programa tem o apoio cultural das empresas. O restaurante Mirador já é sucesso na cidade de Piracaia. Agora promete ser sucesso também na cidade de Atibaia. Venha almoçar com a sua família no restaurante Mirador. Comida fresquinha, verduras orgânicas, carnes na chapa. Então você já sabe, o almoço tem lugar certo. Restaurante Mirador. Restaurante Mirador. O Aedes aegypti mata. Ele é o responsável pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e várias outras. Nossa família depende da nossa proteção. A ameaça não parou. E você vai deixar a água parada? Eliminha os focos. Prefeitura da Estância de Atibaia. A loja Festinha Chocolate apresenta mais uma dica para a sua fábrica caseira. A dica Festinha desta semana são as paletas mexicanas. Deliciosos picolés. E olha, você pode fazer aí na sua casa. Você vai precisar de copinhos descartáveis, suco de frutas, frutas picadas ou ainda aquele delicioso preparado de sorvete que só a loja Festinha tem. Ingredientes na mão? Hora de entrar na internet e pegar a receita mais perfeita da paleta mexicana. Aquelas que às vezes custam caro, mas que você pode fazer aí na sua casa, surpreendendo toda a família. Então você já sabe, nesse verão é tempo de fazer paletas mexicanas. Gostou das dicas dessa semana? Lembrando que na loja Festinha Chocolate vocês encontram os ingredientes, livrinhos de receitas, doces, biscoitos, formas e embalagens para desenvolver as suas receitas. Na próxima semana voltaremos com mais uma sugestão Festinha pra você. Na loja Festinha em Atibaia você encontra produtos descartáveis, balas, doces, chocolates, além de matéria-prima para doces, sorvetes, bolos e bombons. E mais, tudo para montar a sua festa, da ornamentação à alimentação. Festinha Chocolates, dois endereços em Atibaia, loja 1, centro da cidade, loja 2, no Alvinópolis. De Austin, Texas, Mr. Steve Ray Vaughan, Mary had a little lamp. Mary had a little lamp. His fleece is cold as white, yeah. And everywhere the child went, The little lamp was shit ago, yeah. He followed her to school one day, Entered the teacher's room. What a time did he have, That day at school. Tiskan! Tystkan! Tystkan! Tiskan! Tascin' baby A pretty yellow basket I send a letter to my baby On my way I pass it Yes, we've got the blues Obrigada pela companhia O programa fica por aqui Mas se você curte o Cotidiana Compartilhe esta ideia Aqui tem música, entrevistas Bate-papo e muito mais Quer ficar antenado? Então, pela TV ou pela internet Fique ligado no programa Cotidiana Até semana que vem Design Rodas Design Rodas Está pronta para atender Localizado na Avenida Atibaia, número 105 No bairro Jardim Atibaia A Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus E com rodas nacionais e importadas Agir em seu horário pelo telefone 1144182865 Design Rodas Referência na cidade de Atibaia Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência E o pior E o pior é que muita gente finge não ver Nem ouvir E silencia Não desvie o olhar Fique atento Denuncie Proteja A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos Procure o Conselho Tutelar ou DISC-100 Secretaria de Direitos Humanos Governo Federal As larvas do mosquito da dengue tem quatro estágios evolutivos Em um ambiente com água limpa e parada O período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias O último estágio é a fase adulta Se o mosquito da dengue pode matar Ele não pode nascer Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele O mosquito ficou mais forte E agora transmite também chikungunya e zika Vamos juntos acabar com essas doenças Sábado da Faxina Não dê folga para o mosquito da dengue A gente está junto faz um tempão Ele é um grude Ciumento Semana que vem a gente completa três anos de namoro Ele vai sair de moto para me encontrar e Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente Como ele chama? Estatística Design Rodas Precisou de balanceamento e alinhamento? A Design Rodas está pronta para atender Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia A Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus E com rodas nacionais e importadas Agir em seu horário pelo telefone 11 4418 2865 Design Rodas Referência na cidade de Atibaia Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir E silencia Não desvie o olhar Fique atento Denuncie Proteja A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem Secretaria de Direitos Humanos Governo Federal As larvas do mosquito da dengue tem quatro estágios evolutivos Em um ambiente com água limpa e parada O período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias O último estágio é a fase adulta Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika Vamos juntos acabar com essas doenças Sábado da faxina Não dê folga para o mosquito da dengue A gente está junto faz um tempão Ele é um grude Ciumento Semana que vem a gente completa três anos de namoro Ele vai sair de moto para me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente Como ele chama? Estatística Design Rodas Design Rodas A Design Rodas está pronta para atender Localizado na Avenida Atibaia, número 105, no bairro Jardim Atibaia A Design Rodas trabalha também com todas as medidas de pneus E com rodas nacionais e importadas Agir em seu horário pelo telefone 1144182865 Design Rodas Referência na cidade de Atibaia Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência E o pior é que muita gente finge não ver, nem ouvir E silencia Não desvie o olhar Fique atento Denuncie Proteja A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos Procure o Conselho Tutelar ou diz que sem Secretaria de Direitos Humanos Governo Federal As larvas do mosquito da dengue tem quatro estágios evolutivos Em um ambiente com água limpa e parada O período entre o ovo e a larva é de cerca de cinco dias O último estágio é a fase adulta Se o mosquito da dengue pode matar Ele não pode nascer Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika Vamos juntos acabar com essas doenças Sábado da faxina Não dê folga para o mosquito da dengue A gente está junto faz um tempão Ele é um grude Ciumento Semana que vem a gente completa três anos de namoro Ele vai sair de moto para me encontrar e... Ele se arrisca muito, sabe? A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente Como ele chama? Estatística A nossa vida vai ficar muito difícil depois do acidente